E a notícia na Abelônia não era para qualquer um, era para o rei Nabucodonosor, a maior autoridade da época E a notícia chegava dizendo, tem um jovem profeta lá em Jerusalém, que está preso Mas ele está pregando que Deus vai entregar a Jerusalém e a adjacência nas suas mãos Quando a hora chega, Nabucodonosor quando decide invadir Jerusalém Pela rebeldia de Zedequias, ele dá ordem ao seu comandante-geral Nabucodonosor Adan Faça o que você quiser em Jerusalém, vire de perna para o ar, mas só tem uma coisa Solte Jeremias e não toque nele Diga, continua falando a verdade de Deus Porque se os de casa não te valorizar, lá fora Deus protege você Usa alguém que ninguém imagina para te proteger Em síntese, os caldeus invadem Jerusalém E recebe um convite de qualquer pregador na situação dele aceitaria E quem entrega o convite é o comandante-geral Nabucodonosor Adan Jeremias, o teu nome está lá na Babilônia, no palácio E o Nabucodonosor mandou que você viesse comigo Porque aqui não vai ter mais jeito Jeremias A cidade está queimada, o templo vai ser derrubado Só vai ficar a vergonha e a miséria Então o rei mandou você ir comigo, não como cativo Mas como convidado nobre da parte do rei Ele diz, vou não Mas o que é que você vai ficar fazendo aqui no meio do monturo? Eu fui chamado para provocar o novo Eu vou continuar pregando que ainda há esperança Agora não tinha mais A cidade devastada Monturo, lixo Porque não ouviram o profeta do interior Mas ele continuava no meio do lixo Ainda há esperança Ele olhava para os monturos Ainda há esperança Mas a Bíblia diz que o tempo A esperança tardia Apodrece os ossos E adoece o coração Aí o choro vem do profeta Uma das melhores lições de Jeremias Está em lamentações Lamentações Porque a formação dele era sacerdote O profeta de ofício Pregava e ia embora Você lembra de Jonas Que ele ficou revoltado Quando Deus resolveu O sacerdote não Então Ele começa agora a lamentar Pela A causa que parecia perdida Porque a esperança estava tardia Aí ele começa a lamentação Veja que ele não procura culpados Ele começa a dizer Senhor Oh Jerusalém Como você está deserta Está semelhante a uma viúva Ele vai lamentando Chega no capítulo 3 Ele lamenta de novo Senhor Aqui está o homem Que viu trevas E andou em luz Mas o Senhor Me pisoteou O Senhor Me quebrou os dentes O Senhor Calvagou em cima Das minhas costas E me deixou os pedaços Mas em meio A tantas coisas ruins Eu me apego Numa único detalhe E esse detalhe É o que me traz esperança É que a tua misericórdia Não tem fim Eu sei que tu não se esquecesse de nós Ele poderia dizer Bem feito Quando você chega no capítulo 5 Você vai ver que ele não estava preocupado Com o material Ele estava preocupado Com a sua geração Ele diz Senhor Olha o estágio Que ele está preocupado Os nossos adolescentes Estão sofrendo Senhor Trabalhando de escravos Carregando lenha Queimando a pele Os nossos jovens São obrigados A fazer Trabalho de jumento Puxando o moinho Quem fazia isso Era jumento Não era Agora um jovem De Jerusalém Estava fazendo Trabalho de jumento Aí ele diz Nem cantar Eles cantam mais Os nossos velhos Não estão mais Sentando nas portas E nem nas praças As nossas mulheres Estão sendo violentadas Em Jerusalém E adjacência E as nossas moças As nossas viges Estão sendo estupradas Ou seja E isso está tirando A originalidade Do teu povo Oh Senhor Faz alguma coisa Nós pecamos A coroa caiu Mas renova Os nossos dias Como era antes Faz a gente viver O que a gente já viveu antes Ele não procura Culpados Ele se põe Na brecha Estamos vivendo Uma geração Que procura Culpados Ali eu não Congrego mais Porque está frio Aquele crente Não é mais A culpa Não, não É você Sou eu Que fomos ter a certeza Que fomos chamados Para provocar O novo Para provocar O novo E só vai ter sucesso No meio da crise Ele prega Olha daqui Para frente Você só vai ver Filho de sacerdote Daniel era filho De nobre Ezequiel Era filho De sacerdote Porque os filhos De profetas Se calaram Mas Deus Não depende Deus faz O que quer Ele bota A crente Na contramão Para o nome Dele ser glorificado Então é na contramão Que você tem Que fruir O povo está No cativeiro Mas no monturo Em Jerusalém Está ele Na contramão Dizendo ainda Há esperança O povo está No cativeiro Tem oito Filhos de sacerdote Lá Que não foi Preparado Para profeta Ezequiel Pregando Ainda há esperança Lá no palácio Não tinha Não Filho de profeta Tinha filho De nobre Mas dizendo Que ainda há esperança E não se contaminava Até que depois De setenta anos Quem não acreditava mais Viu uma nova geração Voltando Remanescentes Ainda voltando E gritando Quando o Senhor Restaurou A nossa sorte E nos trouxe De volta Do cativeiro Não parecia Verdade Parecia Um sonho A gente ficou Como quem Estava sonhando A nossa boca Se encheu De riso E a nossa língua De um canto novo E quem não Acreditava mais Gritava Gândro Espós Fez o Senhor A este E é por isso Que nós estamos Alegres E dando glória Porque alguém Ou uns Que não eram Do ofício Não desistiram E olha o resultado Quer ver qual foi o resultado Olha pra tua direita Pra tua esquerda Porque a nossa fé Vem dos judeus É inconcebível Uma hora da manhã A gente tá aqui Só pela fé Isso é coisa de Deus O resultado é esse Ainda há esperança Fomos abalados Por esta crise Chamada pandemia